Fuma um beck bem de boa. Meu Deus! Nossa, nossa, Leonardo! Ah! Tá, me segue aqui bem de boa. Eu vou te mostrar o que tem que ser feito, tá? Ok. O que tu vai fazer é, tu vai vir aqui na velocidade. Vai estar sempre empinando. Pra ganhar mais velocidade ainda. Correto? Correto. Vai vir aqui nessa rua. Na hora que chegar aqui, ó, você vai vir tudo pra esquerda, tudo pra esquerda. Aí você vai nessa rampa. E você vai tentar subir... Ai, meu Deus! Aqui em cima. Nossa! Sacou? Vamos lá, vamos lá. Você viu que eu fui perto, né? Foi bem... Bem longínquo ali. Vamos lá. Partiu. Tô na empinação aqui. Eu não empinei muito agora, mas tô na velocidade. Ai, muito atrás. Não peguei velocidade suficiente. Ah. Será que tem que usar a tática do bicho piruleta? Tem. Você tá falando da empinadinha no ar, né? Que fica tipo de costas. Isso. Tem. Ai, caraca. Ai, vai mais. Não! Aham. Tô confiante. Eu tô, tipo, indo na direção correta. Aham. Só tá faltando mais, mais velocidade. É a cidade veloz. Cidade veloz. Velocity. Ah, meu Deus do céu. Nossa, cara. Que isso. Eu fui bem no caminho aqui, só, tipo, foi um pouco mais pra baixo. Sim. Se fosse um pouquinho mais pra cima, já dava. Sim. Eu virei imortal na hora. Ah. Piruletei demais. Ah, é. Tem que cuidar pro bicho piruleta não... Não passar do ponto. Não tomar totalmente o controle, né? É. Se passar do ponto, já era. Aham. Que isso. Olha o que que eu fiz, velho. Ai. Muito lento agora. Nossa. Bom, o que vale é cair em qualquer parte. Ali em cima. Eu tenho que ir empinando desde lá de trás? Tem. E essa curva aqui? Não tem como empinar aqui. Não, na curva você tem que parar de empinar. Tem que empinar e voltar. Empinar e voltar. Aham. Não precisa ser 100% do tempo, não. Ai. Agora eu errei feio. Empinando que nem um retarda. Meu Deus. Nossa, agora eu fui muito alto. Muito alto mesmo. Só que não foi perto o suficiente. O que aconteceu exatamente? É, eu fui em cima do... Do estacionamento. Só que eu passei até da altura que precisava. Nossa, você passou por cima da parada? Não, 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 não. Não passei por cima da parada. Eu fiquei atrás dela. Eu não cheguei a... Alcançar a velocidade suficiente para chegar nela. Só que eu fui mais alto do que ela é. Ah, saquei. Passou a... Só a altura do... O que é isso? É uma antena? Sei lá. É, parece... Deixa eu ver. É um posto de comando. Deixa eu dar uma analisada um pouco melhor. É. É aquele posto de comando que tem em todos os aeroportos. Para controlar, tipo, quando está chegando um avião ou não. Sim. Ah, eu acabei de notar aqui que o bicho piruleta... Ele... A taticazinha, né? Ela tem que ser modificada. Não é só, tipo, manter no ar, não. Tem que ficar, tipo, dançando, sabe? Sério? Para ir mais longe ainda. Nossa. É, essa é a tática. Tá, vou tentar. Ah, virei demais. Eu ia conseguir, cara. Sério? Ia. Pulei certinho. Nossa. Mas aí eu virei o mortal. Aí eu perdi a velocidade. Ah, cara. Bati no trinco. Lá perto? Não, não, não. Foi burrice. Ah, tá. Muita burrice. Ah, muito baixo. Calma. Nada a ver. Toda hora caí no ensino daquele telhado. Aham. O de baixo, saca? Essa partezinha ali é do capeta. É. Nossa, eu empinei tudo errado. Será que vai? Por lá eu estou sabendo fazer. Eu só não consigo manter até chegar lá. Nossa! Onde que eu caí, meu? Ahn? Muito perto. Ó. Nossa, agora foi foda. Estou começando a ficar puto em você. Ai, ai. Até agora eu estou bem. Ai, daqui a pouco eu vou perder a estribeira. Nossa. É, estou falando muito sério. Nossa! Ai! Eita porra. Nossa, eu estou te vendo daqui. Tem um pinto ali. Eu mostrei o dedo no ar. Ó. Fiquei rodando e mostrando dentro. Ai, foda-se mundo. Ai, tem aquele cinegrafista, né? Que vê uma moto saindo voando a um milhão de quilômetros por hora em cima dele. Ai, o cara para para gravar, tá ligado? Ele pega o celular lá e grava. Ai, depois em off, ele tenta aproximar a imagem para ver o que estava rolando, né? Ai, ele vê você mostrando o dedo do meio. Ai, ele tenta fazer a leitura labial. Ai, o cara... Foda-se. Nossa, nossa. Eita. Ah, cara, eu estou sempre subindo muito, mas não pego velocidade para ir até lá. Mas você está indo na direção correta? Uhum. Ai, droga, eu não viro a mortal. Nessa hora, não. Aff. Esse mortal está me detonando. Ah. Eu vou conseguir. Começo a ficar felizão, aí eu viro mortal e perco a velocidade. Nossa. É de ficar muito puto. Meu Deus. Onde você acha que você está pecando? Hum, eu tenho que achar um jeito de pegar mais velocidade. Porque a altura eu já estou pegando, já. Em todas as vezes. Só a velocidade que está pecando. Tem que ficar reto de frente para o prédio? Como assim? Tipo, a minha moto tem que ficar reta, né? Como se eu estivesse andando na rua ou de lado, alguma coisa. Você diz antes do salto? Não, não. Quando eu estou no ar. Ah, você tem que ficar de baixo para baixo. Fazendo o bicho piruleta. Tipo, indo e voltando, indo e voltando. Uhum. Ai, ai, ai. Nossa. Foi? Nossa. Muito perto. Eita. Foi por muito pouco. Você não tem ideia. Nossa, velho. Ah. Eu vou ficar puto. Tipo, se eu conseguir cair lá em cima, mas aí eu caí da moto. Ou ele passa reto, hein? Consegue até mais do que deveria. Meu Deus. Nossa, cara. Eu vi você lá no ar. Tu viu? Cheguei muito perto agora. Sim. Ai, caraca. Não. Ah, por que eu não subi agora? Você bateu na rampa? Não sei. É, talvez tenha sido isso. Acho que eu não empinei o suficiente na rampa. Que droga. Muito perto. Muito mesmo. Ah. Aconteceu um bug mó tenso agora. Tipo, eu caí da moto lá longe. Aí apareceu a tela cinza. Dizendo que eu morri. Só que eu levantei. Ah. Não, não, não. Ai, meu Deus. O quê? Nossa. Eu cheguei a encostar na plataforma, mas não fiquei. Nossa. Sabe aquela parte ali de baixo? Que tem tipo uma... Uma gradezinha? Sei. Não é uma gradezinha. É tipo... Uma sacada, sei lá. É um negócio que tá sustentando, né? É. Tipo, que o pessoal sai dali e fuma um beck bem de boa. Meu Deus. Nossa, que coisa, Leonardo. Ah. Ah. Não. Meu Deus. Eu... Ah. Leonardo. Agora eu fiquei muito puto. Eu fiquei lá em cima. Ficasse? Uhum. Mas eu morri. Ah. Eu caí da moto. Dá pra acreditar nisso? Nossa. Ah, velho. Eu me odeio. Ah, não. Eu me odeio muito. Eu encostei o meu pneu lá. Ah, não. Vai. Tu viu, né? Até onde que eu cheguei. Sim, eu tava te seguindo. Ah. Ah, cara. Se nós dois chegássemos ao mesmo tempo ali, ia ser engraçado. Nossa, ia ser foda demais. Mas tu foi muito mais alto que eu. É. Mesmo eu conseguindo. Nossa. Ai, caraca. Ai, de novo? Do lado da parada? Ah. Caraca, velho. Como é que tu faz ali? Quantas vezes tu empina ali na rua? Não! Eu fiquei lá em cima de novo. Mas eu caí. Nossa. Caraca, velho. Não é possível isso. Ah, não, mano. Ah, eu empino umas quatro vezes. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Eu passei pelo negócio. Eu passei muito perto agora, velho. Tu não faz ideia. Quão perto? Tipo, acho que dois metros de distância. Nossa. Ah. Ah. Não! O que? De novo, muito perto. Colando. Oi. Oi. Ah, não faz isso. Ah, não. Ai, droga. Puta merda. Ferrou. Puta merda. Ah, não. Ai, caralho. Ah. Não. Ah, velho. Eu tava indo no modo de boa. Tu veio pra cima de mim. Ah, não foi a intenção. Ah. Ah. Agora eu tô perdendo as estribeiras. Ah, não. Não fala isso. Eita. Qual que é a parte mais difícil pra você? A empinada no início? As curvas? O salto? Ou o controle aéreo? O salto. A rampa em si? Sim. Por quê? Eu não tô conseguindo saltar sempre naquele mesmo lugarzinho. Mas por que exatamente? É que eu tento ficar empinando o tempo todo ali embaixo, né? Tenta fazer o seguinte. Tenta empinar um pouquinho antes de você subir na rampa. Acho que é por isso que você tá batendo nela. Ó, você tá fazendo errado aqui. Você tá, tipo, empinando direto. Empinar direto não ganha velocidade. Tem que ficar empinando e voltando. Sério? É. Nossa. É empinar e voltar, não empinar direto. Isso. Olha como é que ganha velocidade. Sacou, né? Agora entendi. Não, não vira mortal, seu idiota. Ah. Fui no mesmo lugar que você. Sério? Nossa, cara. Nossa senhora. Agora. O que? Oi Conseguiu? Aham Nossa Como que foi? Muito louco, velho Aham É a mesma coisa de sempre Mas agora eu consegui ficar Eu fiquei na parte Não fiquei na parte mais alta ali em cima Que eu acho que é impossível Que tem um tanto de troço ali Mas eu fiquei na parte verde aqui, ó Nossa Até combinou a partezinha verdinha É Que isso? Aí sim Que mito Foda demais, velho Tchau 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 Tchau